Boa noite a todos, meu nome é Norma, eu sou da assessoria da superintendência do CREA, estou aqui em nome do presidente Jorge Humberto Moreira Sampaio, para dar as boas-vindas a vocês, agradecer a presença de todos, aos que estão aqui presentes, aos que nos acompanham pela internet, e CREA Play, agradecer também ao palestrante e administrador Luiz Carlos Afonso, que nos traz o tema Terceirização Vale a Pena Adotar, desejo a todos uma boa palestra e bem-vindos à Casa do Administrador, obrigada. Alô, boa noite a todos, eu quero primeiramente agradecer ao CREA por mais essa oportunidade de estar aqui apresentando um tema que também é do meu conhecimento. Essa palestra, Terceirização Vale a Pena Adotar, é um nome que eu dei na ocasião, enviei para cá para o CREA para a descrição da palestra, mas no fundo o objetivo aqui ele é muito mais assim, a questão da gestão da terceirização. A gente aqui tem poucas pessoas, mas de qualquer forma dá para a gente fazer isso, mesmo com esse número pequeno de pessoas. Quer dizer, qual a expectativa que vocês têm aqui dessa palestra? Tem lá uma descrição que foi colocada no site e as pessoas normalmente, quando lêem aquela descrição, vão pela descrição que está ali. A gente tem visto, está sendo muito comum, quer dizer, você tem vários vídeos no YouTube, várias palestras sobre terceirização, mas com um determinado foco. O meu foco é um tanto quanto diferente, é o foco de gestão. Basicamente, essa questão, ela envolve todos esses atores aí, principalmente a organização contratante, organização contratada e o funcionário terceirizado. E aí você tem essa vertente, se ele é da iniciativa privada, se ele é da administração pública. Aqui para baixo não, mas tem essas diferenças, essas nuances, quando você está se tratando de terceirização. Bem, o meu foco, o foco dessa palestra, basicamente, ele está associado à questão de conceitos, conceitos, conceitos de terceirização, como é que ela iniciou, e também a questão da implementação e da gestão da terceirização. Antes de eu passar já para a apresentação propriamente dita, eu vou falar um pouco a meu respeito do meu conhecimento do tema. Eu sou graduado em administração, já há um bom tempo, faço parte do conselho aqui já há um bom tempo, já ministrei muitas palestras aqui em outras ocasiões. Tenho três especializações e um mestrado. Então, vou começar pelo final, pelo mestrado. O mestrado, eu terminei em 2012, fiz o mestrado no UFRJ, o mestrado na área de ciência da informação, e a minha dissertação de mestrado foi sobre redes sociais, redes sociais corporativas. Esse mestrado eu tive a oportunidade de publicar dois livros. Um livro, quando eu fiz a disciplina externa desse meu mestrado, que eu fiz uma disciplina na UERJ, e aí publiquei esse livro, que é um livro de tecnologia de comunicação e cognição. É um livro com mais três outros pesquisadores, e é um livro que tem 14 capítulos, eu tenho um capítulo nesse livro. Em 2015, inclusive fiz aqui um segundo lançamento, fiz três lançamentos, eu tive a oportunidade de publicar esse livro, redes sociais corporativas, como implementar e aferir resultado. Quando fiz o lançamento desse livro, o livro foi lançado na Livraria Cultura, e depois fiz mais dois outros lançamentos. O daqui foi, inclusive, junto com uma palestra. Agora eu vou voltar à questão da minha trajetória acadêmica. A minha primeira especialização foi em análise de sistemas. Então, durante muito tempo, eu trabalhei como analista de sistemas, como desenvolvedor de sistemas, gerente de área, coordenador, enfim. Depois fiz duas outras especializações na área de administração. Eu fiz a administração pública pela FGV, no CIPAD, e fiz de políticas públicas e governo na UFRJ. E nessa especialização, ela aconteceu em 97, 98, que eu tive a oportunidade de desenvolver a minha monografia, cujo tema foi voltado para a terceirização, em 1999, quando eu defendi essa monografia. E esse projeto abriu as portas para mim nessa área. A gente estava ali recentemente com um projeto do Fernando Henrique para poder ser votado sobre terceirização, e eu, assim, ministrei várias palestras, vários cursos, fui contratado pela Xerox, do Brasil. Eu diria assim, tem duas questões aqui que eu achei mais relevantes em relação a essa minha monografia. Foi assim, o meu contrato que eu fiz com a Xerox, a Xerox viajou o Brasil inteiro, dando palestras e cursos e consultoria, porque acharam que se queria passar para os seus funcionários como se devia fazer, assim, abordar o governo para a venda da terceirização. Então, isso aqui é um exemplar elaborado por eles, que isso acompanhava junto, foram feitos N exemplares, acompanhava com eles esses exemplares para poder fazer as minhas palestras, cursos e consultoria, etc. Agora, o que tem de mais relevante nesse processo foi no ano de 2000, que eu, um pouco antes, a FGV me contatou para publicar a minha monografia nos seus cadernos EBAP. Então, ela está aqui, essa minha monografia, cadernos EBAP, de agosto de 2000. Isso é, assim, um prêmio, porque está lá nas plantilheiras da FGV, além disso, hoje, todo esse material eles têm meio magnético. Então, pelo nome, certamente, vocês podem ter acesso a esse material. O nome da minha monografia era Tecnologia da Informação da Administração Pública. Vale a pena terceirizar? Quer dizer, eu, como trabalhava, trabalho ainda no DataSus, a empresa de TI do Ministério da Saúde, eu tinha que fazer algo voltado para a tecnologia da informação. Mas aí você acaba tendo uma certa experiência, tendo que passar por todos os, vamos dizer assim, os mecanismos que a terceirização oferece. E foi isso que aconteceu. Quer dizer, isso no ano 2000, quer dizer, naquele período de 2000, 2005, eu ministrei muitas palestras sobre esse tema. Acontece que esse projeto, ele ficou paralisado nesse governo que saiu agora recentemente, governo do PT, durante 14 anos. Eu queria ressaltar que eu não estou aqui para criticar partido, eu tenho uma formação política, mas não estou aqui para criticar partido. Eu sou, assim, aqui estou como um técnico. Hoje, se me perguntar qual é o meu partido, eu não tenho partido. Não dá para ter nessa situação atual. Mas já tive, enfim, acreditei. Mas, assim, esse projeto ficou paralisado durante 14 anos, ele não foi votado. E aí, quando chega agora, com o Temer, já com o Eduardo Cunha, esse projeto foi tirado da gaveta para ser votado. E aí, a partir do momento que isso aconteceu, eu percebi, assim, começou a vir para mim, através de vários canais, o YouTube, enfim, várias mensagens, zap, enfim, vários canais, informações sobre terceirização. Informações que eu considero, assim, que não são verdadeiras e informações que, umas verdadeiras, outras não. As pessoas estão muito ligadas na questão da lei propriamente dita. E eu resolvi, assim, voltar a falar sobre esse tema, até porque eu não perdi o contato com o tema. Eu fiquei, eu comecei, quando a gente entra lá nos idos de 2000, 2002, que a internet passou a ser web 2.0, eu, como analista de sistemas, eu comecei a trabalhar muito com gestão do conhecimento, com redes sociais corporativas, com educação à distância via internet. Então, são, assim, são esses os segmentos que, de certa forma, eu domino. Mas a terceirização ficou lá, não deixei. Isso aqui é um, assim, é um trabalho acadêmico bem interessante. Então, essa introdução um pouco para eu estar falando aqui a respeito desse tema, não muito, assim, profundo com a questão da lei. Bem, vamos agora dar seguimento. Os problemas que a gente vê na adoção da terceirização. Normalmente, a terceirização é muito implantada sem os critérios que as pessoas devem seguir. A gente, botei aqui, que faltava uma lei específica que regulamentasse isso. Eu, mais à frente, quando mostro agora o roteiro para vocês da palestra, eu vou falar muito pouco sobre as leis, mas hoje a gente já tem uma lei. Até então, a gente tinha uma súmula que não era a lei. Então, acho que faltava alguma coisa que regulamentasse. E isso, automaticamente, na iniciativa privada e na administração pública, era um problema, porque as pessoas meio que tocavam isso, mas, assim, tocava, porque, assim, não adiantava o governo achar que não existia, mas existia demais, sempre existiu, e isso é, assim, algo que não tem volta. E no caso das empresas privadas, sempre olharam isso com a ótica financeira, ou seja, com a ótica econômica. Vocês vão ver aqui que não precisa ser isso, e, dentro da minha proposta, eu não recomendo que seja isso. Aqui tem um roteiro do que eu pretendo falar. Nesse primeiro bloco são definições e conceitos. É um pouco do histórico, no mundo e no Brasil, da terceirização. Razões para você, básicas para terceirizar, vantagens de vantagem e impactos. Aí, nesse terceiro bloco, segundo bloco, eu vou falar, tem algumas informações sobre a lei. Eu achei importante, pensei algumas coisas sobre a lei, para colocar aqui, mas não é o foco. O foco é um pouco esse item C, que é uma proposta de implementação da terceirização. E aí, muito assim, em cima da criação de um órgão regulador. Quer dizer, eu não sei se vocês têm esse nível de conhecimento, mas eu ilustro com a questão das agências reguladoras que existem nas privatizações. Então, acho que seria algo similar para você adotar na terceirização. Aí, nesse órgão regulador, eu falo um pouco das funções básicas, da estrutura que ele deve ter, a estrutura organizacional. Dou um exemplo aqui de unidade de medida para terceirização. Bem, foi combinado aí no final, até porque está sendo gravado, transmitido aí pelo YouTube, rádio, etc. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, no final tem um microfone aqui, para eu não ter que estar me deslocando. Então, aqui eu tirei dois conceitos sobre terceirização, que é um processo pelo qual repassam algumas atividades para terceiro, com as quais estabelece uma relação de parceria, ficando a organização contratante, concentrada apenas nas tarefas que considerar que não deve terceirizar. Eu mudei um pouco isso em relação à minha monografia. Eu aqui não estou colocando atividades essenciais, porque naquela ocasião era isso. Isso vou falar um pouco mais à frente. Uma grande discussão que tem aí é terceirização, atividade meia, atividade fina. As pessoas discutem muito sobre isso. Na minha monografia, eu realmente coloco que eu sou favorável à questão da terceirização da atividade meia, e não concordava que fosse com a atividade fim. Mas, ao longo desses anos todos, de 1998 para cá, por tudo que eu vi, por tudo que eu li, por tudo que eu estudei, por tudo que eu pesquisei, eu concordo que realmente mesmo a atividade fim pode ser terceirizada. Então, basta que a organização identifique o que ela quer terceirizar ou não. Aí, aqui tem um outro conceito que eu coloquei, que a terceirização de serviço é uma técnica de gestão, que é uma técnica de gestão de administração, que consiste na contratação de uma organização especializada a fim de realizar algumas atividades para outra organização. Aí tem aqui dois outros tópicos, que é a quarteirização e a terceirização gerenciada. Quer dizer, a quarteirização, a organização contratada, ela presta serviço de terceirização. Ela não dispõe de recursos humanos, técnicos, suficiente para atender àquela demanda. E, com isso, ela contrata uma organização especializada, passando a atuar como mediadora do processo. Você tem essa atividade aqui, de terceirização gerenciada, que ela está muito lá, muito dentro da minha proposta, mas que pode ser feita também. Quer dizer, são terminologias utilizadas dentro da terceirização, que é chamada terceirização gerenciada. Quer dizer, eu tenho uma empresa, contrato a empresa X, mas eu quero pegar uma empresa Y, que vai funcionar como terceirização gerenciada. Essa empresa Y é especializada em fiscalizar as atividades daquela outra empresa, ver se ela está fazendo o trabalho corretamente. Então, assim, isso é mais um custo, eu acho que isso tem que ser feito internamente pela organização. Isso está lá dentro da minha proposta. Aí tem um pouco da história da terceirização no mundo. Na minha monografia tem coisas interessantes, bem bacanas, tipo, nos Estados Unidos, como é que a coisa funciona. Eu agora vim de lá recentemente, as pessoas realmente, sabe, você não tem empregada doméstica, tudo funciona, vamos dizer assim, tudo funciona para eles. E tudo é terceirizado. Quando você bota uma máquina de lavar, que ela lava e passa, você, no fundo, está terceirizando aquilo através da máquina. A gente não tem isso aqui. E aí tem algumas questões que eu coloco lá, mas eu peguei algumas questões e coloquei o seguinte, muito lá na questão do período da Segunda Guerra Mundial, que as indústrias norte-americanas, isso funciona até hoje, durante o período da Segunda Guerra Mundial, a produção de armamento. Até hoje é isso. Para os Estados Unidos, todo mundo pode ter arma, mas esse processo, se você teoricamente pensar, isso é uma atividade do Estado. Mas não, isso é terceirizado. Aí, na década de 50, foi quando começou a surgir a expansão das indústrias, o desenvolvimento acelerado das indústrias, a expansão dessas organizações norte-americanas pelo mundo afora. E aí começa a ter essa visão dos novos métodos de mercado. Esse último tópico aqui tem muito a ver com a minha área, mas acho que vale para todos. A gente, na ocasião, estava deixando de ter os mainframes, passamos a ter microcomputadores, e aí você fazer trabalho de terceirização para isso era bem fácil. No Brasil, foram assim, é que tem a ver um pouco com aquela questão lá dos Estados Unidos, a instalação das multinacionais, principalmente de veículos, que traziam técnicas dessas montadoras de veículos. Tem um exemplo aqui, que é local, que é lá do Rio Grande do Sul, que é interessante, a indústria de celulose, papel, rio, céu, ela tinha 3.660 funcionários e ficou com 1.100, três anos depois. 2.500 foram desativados, 800 extinta e 1.700 absorvidos por serviço de terceiro. Então você vê que esse processo, já naquela ocasião, quando eu pesquisei, isso já vinha acontecendo sistematicamente. Bem, tem dois slides que falam um pouco das razões para se terceirizar. Eu faço primeiro um contexto, que é esse contexto do que a gente viveu, tem vivido nesses últimos 200 anos, quer dizer, 200 e pouquinho. Na primeira tópica, eu falo que nos últimos 200 anos, quer dizer, o final do século XVIII até o final do século XIX e XX, a gente vivia a Revolução Industrial. Então não fazia sentido, era uma questão mesmo de linha de produção. Então não tem como, o fulano aperta o parafuso, o outro vai fazendo não sei o quê, e você terceirizar. Então não tinha sentido. Quando a gente chega no final do século XX e entra no século XXI, aí a gente entra na sociedade do conhecimento. Então começa a prevalecer muitos serviços, são serviços que se prevalecem, as indústrias diminuem substancialmente, quando elas ainda existem, acaba adotando esse processo que os Estados Unidos adotou, que foi, vamos dizer assim, quebrar toda a cadeia de produção, a ponto de Detroit, o Trump está tentando recuperar, Detroit acabou, porque tudo estava lá, tudo concentrado lá. Então uma cidade inteira acabou quando a gente entrou na sociedade do conhecimento. Aí, esse último tópico é um pouco o que a gente vê por aí, quer dizer, a busca mundial por produtividade, redução de custo, estilhaçamento da linha de montagem tradicional e as cadeias globais de produção. Então esse é o cenário, diria assim, macro. Esse outro slide, que está dentro da questão das razões básicas, como é que você identifica que deve terceirizar? É fazendo o planejamento estratégico. Toda organização deve fazer o seu planejamento estratégico. À medida que ela faz o planejamento estratégico, ela vai identificar, devo terceirizar algumas atividades ou não? Aí você tem outras questões, por exemplo, a redução do tamanho da complexidade da organização torna ela mais flexível e ágil. Então, se você reduz determinadas caixinhas dentro da estrutura, você vai torná-la mais ágil. E a terceirização está associada à questão da focalização, ou seja, o que você está querendo focar? Não estou aqui levando em questão atividade de meio, atividade de fim, mas é a questão do foco mesmo. Então, a tendência é deslocar o foco das organizações, utilizando a utilização, gerência das informações, sem abandonar o seu maior passivo, que é o conhecimento. Então, vou falar um pouco muito sobre isso, porque o que é importante nessa minha palestra são as questões das leis, são as questões de você não perder o conhecimento das organizações, das atividades para terceiros. Eu que trabalho na administração pública, vivenciei isso muito lá, que você terceirizar uma determinada atividade, desenvolvimento de sistema que não é documentado, que estava na mão de terceiro, e, assim, às vezes, um sistema que você tinha 90% de pessoas terceirizadas. Então, não é possível isso. Se você não tem uma política de documentação, enfim, que eu vou falar um pouco a respeito disso, é complicado. Então, quem vai fazer gestão da terceirização tem que olhar isso. E aí, assim, o que estiver meio que fora do foco, a princípio, você pode terceirizar. Bem, eu tenho alguns slides que eu estou chamando de revisando. revisando é porque a gente parta do princípio que vocês já sabem o que é. Quer dizer, como eu aqui falo em planejamento estratégico, eu coloco aqui três slides falando um pouco sobre planejamento estratégico, que é, assim, o que é preciso. Você precisa fazer um planejamento estratégico para poder identificar que precisa terceirizar. não, a organização pode ter lá a sua diretoria, seu presidente, seu corpo de diretores, pode identificar que pode terceirizar. Mas o correto é você, assim, não, vou fazer um planejamento estratégico e aí lá eu vou identificar. Porque aí você vai identificar o que você precisa fazer dentro da organização. Então, eu falo aqui nesses próximos três slides um pouco isso. Quer dizer, um processo de planejamento estratégico que visa a reformulação dos objetivos quanto à seleção dos cursos de ação a serem seguidos para a sua consecução, levando em conta condições externas e internas da organização e sua evolução esperada. Então, assim, isso é uma, diria assim, uma descrição a respeito de planejamento estratégico. Aqui é uma frase que todos, é muito conhecida, né? E você adota muito no planejamento estratégico. Quer dizer, quem nós somos, né? Onde nós estamos, quem a gente quer ser, né? Quem nós queremos ser, onde nós queremos chegar e o que existe entre essas duas situações, né? e o que fazer para se chegar lá. Isso pode, você pode aplicar para você, né? Enquanto pessoa, né? Quem eu sou, né? Quer dizer, onde eu estou, enfim. Mas isso é muito comum no planejamento estratégico. Você tem que botar essas perguntas lá, né? No quadro e as pessoas começarem a responder. A partir disso aí, você começa a desenhar o planejamento estratégico. Bem, é... Aí agora aqui vou entrar um pouco nas vantagens da terceirização. A gente tem... Na verdade, o slide seguinte já dá um panorama das vantagens e desvantagens. Mas, assim, tem uma introdução que eu coloco aqui o seguinte. Que você, à medida que você vai implantar uma metodologia de trabalho, ela acaba gerando expectativa. Ah, vou fazer a terceirização. Você gera uma expectativa. E você apresenta vantagens e desvantagens. Então, você tem sempre vantagens e desvantagens. Tudo na vida é isso. Tem vantagens e desvantagens. Então, a seguir, vou mostrar um pouco as vantagens e desvantagens organizacionais, econômicas, culturais e trabalhistas da terceirização. Então, aqui tem um pouco da... dessa... planilha, né? Que aqui a gente tem os tipos de... de terceirização. Aí você tem aqui organizacionais, econômicas, culturais e trabalhistas. são os tipos. E aí, nas organizacionais, como vantagem, você tem, né? Aquilo que já foi falado anteriormente, uma maior agilidade decisória administrativa. Você tem um número menor de pessoas, fica mais fácil você trabalhar essa questão da agilidade. A questão da desvantagem é um pouco da perda do controle das etapas terceirizadas. Principalmente se você não tem a preocupação de manter o resiste de conhecimento dessas etapas, o que eu proponho lá no final. A questão econômica é a questão da redução de custo. Redução de custo na administração, na iniciativa privada. Eu, assim, volto a ilustrar que trabalho na administração pública e isso não funcionava dessa forma lá. Não funciona, né? Hoje, a gente tem até muito pouco terceirizado. Normalmente, se ganha muito mais. Eu falo isso, inclusive, na minha entrevista, que os funcionários terceirizados normalmente ganham muito mais do que os funcionários efetivos. Quer dizer, acho que certamente quem está administrando esse contrato está sendo beneficiado. Não tem como ser diferente. Mas, assim, o que se alega muito na iniciativa privada é a questão da redução de custo. Mas isso eu vou falar mais à frente na questão das leis, que não é bem assim. Não se reduz tanto esses custos. A questão econômica, se você não faz uma boa escolha do parceiro, você pode ter problema em relação a isso. Culturais, você inclementa a produtividade, mas você perde um pouco da cultura do negócio da organização. Você não tem ela toda na mão de funcionários. E aí você pode perder um pouco esse controle da cultura. A trabalhista é diminuir o corporativismo. Ou seja, a questão sindical das empresas, aí você está falando de empresas de microempresa, média empresa e grandes empresas, onde o sindicato tem uma força enorme. Hoje em dia, realmente, o sindicato já não está mais com essa força que sempre teve. Mas, se você terceiriza, você automaticamente diminui um pouco essa questão corporativista. Porque os funcionários acabam não tendo muito aquele sindicato para se apoiar. Uma desvantagem é a dificuldade de você aproveitar empregados já treinados. Então, você tem empregados já treinados como efetivos e você aproveitar lá. Isso, inclusive, tem uma discussão grande em cima da questão da lei. Bem, impactos. No meu trabalho, tem uma descrição enorme a respeito disso. Eu resolvi não colocar, até por uma questão de tempo. Mas você tem impactos econômicos, políticos, tecnológicos, social e cultural. É dentro desse processo da terceirização. Mas eu resolvi não detalhar, porque senão ficaria cansativo. Bem, agora aqui eu vou falar um pouco sobre a questão da lei. Então, acho que são três slides. Bem, aqui, esse primeiro tópico, o que existia até então, até a lei chegar? Existia uma súmula chamada 331 do Tribunal Superior de Trabalho que proibia a contratação da atividade fim. Mas, assim, o que acontecia? Como era súmula, não tinha força de lei, muitas ações que caíam no Supremo Tribunal Federal, elas davam causa ou ganha para a empresa, mesmo que ela tinha atividade fim. Então, o que tínhamos regulamentado até então era isso. O que se fez agora, o que o governo fez agora, foi simplesmente regulamentar algo que não tinha até então. Entendeu? A gente precisava de uma lei. Se ela tem alguns problemas, eu particularmente, não é a minha, diria assim, não é o meu foco, é assim, conhecer as leis com detalhe, até vocês vão ver um pouco mais lá no final, porque quando você faz uma questão, você propõe uma questão da gestão da terceirização, você tem que ter uma assessoria jurídica, ou seja, você tem que ter advogados, pessoas com essa formação que realmente vá dar essa assessoria. Aqui são números, por exemplo, que também, assim, saíram agora recentemente, mas é uma pesquisa de 2013. Você tem número de terceirizados no Brasil, iniciativa privada em torno de 13 milhões de pessoas. Na área de instituição pública em torno de 22 mil. Aqui agora é uma situação bem interessante que é uma das coisas que eu já sabia, que realmente me demoveu essa questão de atividade fim e atividade meio. Foi feita uma pesquisa pela consultoria Deloitte mais o CNI em 17 países onde o Brasil estava incluído e o Brasil é o único que sempre levou em conta essa questão da diferença entre atividade fim e atividade meio. As empresas, quer dizer, as organizações que foram pesquisadas nesses países, elas não levavam isso em conta, para elas era tudo a mesma coisa. bem, aqui tem duas questões que fazem parte inclusive da lei, que são obrigações do contratante solicitada contratada comprovante de regularidade das obrigações trabalhistas. Isso não acontecia muito, então assim, isso faz parte todo daquele processo lá que eu vou falar no final, que é a proposta em si. a empresa contratante ela tem que estar lá periodicamente, quer dizer, vai fechar um contrato com uma empresa contratada e ela vai querer todas as obrigações trabalhistas dela lá. E tem uma emenda que garante os mesmos direitos sendo da mesma categoria. Ou seja, se ele é da mesma categoria e aquela categoria teve um aumento, você automaticamente tem que passar esses aumentos. Esse aqui é um último slide que é a grande questão que os oportunistas de plantão vêm falando o tempo todo. Não, mas você vai ganhar menos, não sei o quê. Então tem uma pesquisa da USP com 13,4 milhões de pessoas no Brasil que mostra que não existe a precarização. Ou seja, essa questão do aumento, vamos dizer assim, quem é terceirizado tem um salário bem menor. O que acontece nessa pesquisa quando você lê essa pesquisa? É claro que o pessoal de nível assim, de pouca formação, essas pessoas automaticamente têm um diferencial de salário. Mas a pessoa que tem um nível maior, não sei lá, o salário é equivalente. Na minha entrevista aqui, porque isso é uma pesquisa, mas parece que isso não consta da lei, não tenho certeza. O Tadeu, que fez essa entrevista para mim, comigo, ele me fala sobre a questão do temporário, que diz que o salário tem que ser um pouco meio que equivalente, pede a minha opinião. A minha opinião diz que o salário tem que ser equivalente, o que não pode ser maior como há na administração pública. Não posso estar ensinando trabalho para uma pessoa que vai ganhar mais que eu. acho que tem que, e aí nessa pesquisa você vê que é equivalente quando a pessoa tem formação, a diferença de 2%, alguma coisa assim, quer dizer, razoável, você está em uma empresa onde tem alguém terceirizado e que tem lá 2%. Então, uma coisa é falar, porque os oportunistas de plantão querem falar, olha, você vai ganhar muito menos, agora vi um vídeo, até um vídeo voltado para a lei de um professor e é ele falando sobre isso, entendeu? Quer dizer, eu achei um absurdo a fala dele. Peguei algumas informações, porque eu queria pegar algumas informações sobre essa questão da lei só para me dar mais embasamento, mas quando ele fala sobre isso, a pesquisa já diz que não é assim que funciona na prática. Bem, agora aqui eu vou falar um pouco da proposta de implementação e gestão da terceirização. Quer dizer, como é que eu imagino que se deve ser feita essa implementação? O planejamento estratégico lá identificou que você deve fazer a terceirização e aí, assim, é a criação de um órgão regulador dentro lá da estrutura organizacional. Então, a empresa tem lá a sua estrutura, ela cria um órgão regulador. Ela pode fazer o que se diz lá no início, terceirização gerenciada. Ela pode contratar uma empresa para poder fazer todo esse trabalho de acompanhamento. Mas isso você está fazendo fora, o que eu não acho saudável. E aí, a minha sugestão é que você siga os modelos das agências reguladoras com as devidas adaptações. Aí eu dou um exemplo aqui, boto lá, chamando, revisando, de uma estrutura bem macro de uma, assim, de um segmento privatizado. A gente teve, na época do Fernando Henrique, Cardoso, muitas privatizações. Esse livro aqui, eu não tenho nem muita bibliografia para oferecer a vocês, mas esse livro aqui, por exemplo, muito interessante, Capitalismo de Laços. Porque como eu tenho essa questão da preocupação do conhecimento de redes, eu tenho essa preocupação. O Laços já diz tudo, redes, ele mostra como foram as privatizações na época do Fernando Henrique Cardoso. E, assim, agora o Temer também está fazendo privatização de várias instituições, quer dizer, aeroportos, enfim, tem vários outros. Aqui a gente ficou muito focado na questão da telecomunicação na Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce é uma das mais empresas do mundo hoje, foi privatizada. E as empresas de telecomunicações, o que a gente tem a dizer é o seguinte, hoje, nós não seríamos um país de ponta tecnologicamente se a gente não tivesse privatizado. E quando você privatiza, você tem que criar um órgão regulador. Essa agência reguladora, ela basicamente, ela tem as seguintes atribuições, ela vai regular e fiscalizar as atividades daquele segmento. Então ela vai dizer, olha, quer dizer, vendeu aquele segmento, como está acontecendo agora, ele vai também privatizar a energia elétrica, não sei se vai conseguir, aeroportos também, tem que ter comprador, mas você tem que criar agência reguladora. E a agência reguladora que vai determinar como vai, assim, como é que ela deve trabalhar e como tem que ser fiscalizado. Normalmente, essas agências reguladoras, elas estão de natureza autárquica, você não pode criar uma empresa, não deixa de ser pública, mas você não pode criar uma empresa, assim, no nível de RJU, mas é uma autarquia. O que aconteceu? Isso foi feito na época do Fernando Henrique Cardoso. Durante esses 14 anos, essas agências reguladoras, que as pessoas para poderem ocupar o cargo de direção e presidente, direção e tal, eles eram sabatinados pelo Senado, pela, quer dizer, ele era indicado, era sabatinado por lá, e tinha, assim, sabe, uma prova de capacidade imensa para poder a pessoa ocupar esse cargo. Hoje em dia, isso virou indicação política, entendeu? E aí, pode funcionar, não tem como funcionar nesse país uma coisa dessa forma. Mas, assim, o modelo que se foi copiado lá de fora, agora nos Estados Unidos, você vê o meio de transporte, tudo é dessa forma, mas, assim, é de primeiro mundo, por quê? É primeiro mundo porque as coisas funcionam, são terceirizadas, quer dizer, são privatizadas e funcionam. Eu, dentro dessa linha, eu cito o exemplo de concessão. A concessão, por exemplo, segue a mesma linha. Por exemplo, eu uso muito metrô, metrô, são concessões, você faz concessões por um determinado período, faz estradas, é um outro modelo de negócio da administração. Então, volta e meia, o metrô, o ar-condicionado não está funcionando, com quem você reclama? Você não tem um meio de reclamar, você devia ter lá, saiu de uma estação de metrô, você devia ter uma caixinha lá, o metrô que eu estou saindo agora, está a hora, assim, o ar não está funcionando, porque aquilo ali, aquilo era uma coisa, lacrada que o governo do Estado devia pegar e multar a concessionária. Mas isso não acontece, entendeu? Não acontece, sabe? Vendeu, na época do Sérgio Cabral, eu lembro dessas negociações, foi vendido, só Deus sabe como, e não existe esse processo de seriedade de você cobrar da concessionária e a concessionária é, assim, um trabalho decente, entendeu? Então, acho que a agência reguladora, ela tem mais ou menos essa mesma linha. Eu pego um pouco essa lógica para sugerir, né, o órgão regulador dentro de uma instituição, né, e assim, você tem essas quatro áreas, basicamente, você tem uma área chamada de gestão do conhecimento, que ela vai ter a preocupação de manter a memória organizacional, ela tem lá uma, né, assessorar o setor de gerenciamento de contrato, ela vai fazer esse trabalho de assessoramento, o gestor de contrato, gestão de contrato, ele define os tipos de contratação que vai ser feito na organização e atribuições, e ele vai dar essa assessoria jurídica, né, para a instituição no que tange essa questão da terceirização. A gestão de terceirização, ela tem trabalho, assim, de acompanhar os projetos, capacitar e garantir a qualidade, porque, o que é capacitar, você tem, eu estou terceirizando uma determinada atividade, então, assim, essa pessoa fulana tem que aprender essa atividade para ela poder fazer, claro, vai aprender com a outra, não é sentar do lado, a gente tem que ter um processo formal de terceirização, vai ser feito pela essa pessoa, vai, mas você tem que ter uma área que, de certa forma, comande isso. A questão da prospecção tecnológica, eu até coloco isso lá no final, isso não é uma atividade que, hipótese alguma, deve ser terceirizada, qualquer organização, ela tem que ter uma área de prospecção tecnológica, ou seja, ela tem que estar sempre pensando no futuro, o que é que tem de novidade, né, a minha empresa é de tecnologia da informação, por exemplo, vou citar o exemplo que eu estou, então a pessoa tem que estar vendo sempre o que tem de novidade acontecendo para que isso seja implementado, não tem que ser a empresa terceira que tem que estar trazendo isso, é você que tem que estar levando, então você tem que ter essas quatro áreas, aqui eu tenho uma representação gráfica, né, que eu coloco, você tem a organização, você tem o órgão regulador, e você tem aquelas quatro caixinhas, ela está aqui na mesma linha que as, né, as gerências, né, vamos dizer assim, as diretorias, né, que você tem aqui, tem lá, mas você pode estar também, assim, em forma de staff como estão as agências reguladoras, então você tem lá gestão do conhecimento, gestão de contratos, gestão de terceirização e prospecção, acho que assim, isso é que eu imagino que você consiga fazer para poder, você fazer esse trabalho da terceirização. Bem, agora aqui eu trago alguns slides sobre gestão do conhecimento, porque como eu falo muito em gestão do conhecimento, os outros temas para todos é bem assim, familiares, mas gestão do conhecimento nem sempre, mas eu coloco até como revisando como se fosse. Então as organizações e a gestão do conhecimento, elas precisam gerar o capital intelectual e o conhecimento da organização, ela precisa criar um ambiente colaborativo entre a organização, seus clientes e parceiros. Botei lá embaixo gestão do conhecimento, quer dizer, isso aqui é insumo para a criação daquela área lá de gestão do conhecimento, ainda dentro dessa linha, você precisa definir algumas práticas de gestão do conhecimento para poder fazer com que o pessoal, eles realmente consigam absorver o conhecimento das empresas terceirizadas. Você tem que montar banco de conhecimento, banco de competência, uma memória organizacional. O trabalho que eu tenho desse livro de redes sociais corporativas, as pessoas têm que ter automaticamente uma rede funcionando corporativa dentro da organização, você está registrando todas as informações que estão lá, você tem uma biblioteca virtual e os processos de capacitação, principalmente via ELANE, quer dizer, educação à distância, você tem tudo isso lá registrado. Isso são, assim, insumos para essa área de gestão do conhecimento. Aqui tem uma descrição, que é uma filosofia de trabalho que passa pelo processo de produção, reprodução e aplicação, onde a tecnologia da informação e comunicação deve ser utilizada como suporte na sua personalização. Então, a gestão do conhecimento existe desde que mundo é mundo. Sempre houve esse processo de você repassar o conhecimento para as pessoas. Eu, quando dava assim, até posso dar ainda, ministrar palestras sobre gestão do conhecimento. Tem alguns exemplos bem bacanas, por exemplo, a confecção de um bolo. Você pega uma pessoa, você faz um bolo, você pega uma receita, você vai fazer um bolo, ela vai fazer, não vai ser a mesma coisa. Não tem os toques, que são dados, principalmente das avós, que só elas sabem fazer. E aí, isso tudo é gestão. Você vai sair com bolo, mas não vai sair com bolo de A, de B, não vai ser igual. Isso é gestão do conhecimento, mas você não consegue fazer isso. O Japão chegou ao ponto lá de produzir um pão que era uma coisa extraordinária, conseguiu fazer igual em linha de produção. Mas Japão é Japão. Então, assim, é importantíssimo esse conhecimento de quem está fazendo a gestão da terceirização e essa área de gestão do conhecimento. Bem, qual é o grande problema que a gente encontra na questão da terceirização? é a falta de documentação de algumas atividades desenvolvidas e ou mantidas pelos funcionários da organização e ou até por terceiro. Eu mesmo vivenciei isso demais lá, que tinha pessoas que negociavam aumento salarial, não eram mandadas embora porque tinha um conhecimento que estava na cabeça dele, que eu chamo de portal humano. A pessoa tem conhecimento e não passa, mas isso não existe uma política para isso. Então, quando entra para a organização, você já tem isso definido, aí fica mais fácil. Bem, aqui um slide um pouco que fala sobre a questão do contrato, ajuda um pouco na questão do gerenciamento de contratos. Quer dizer, o gestor de contratos passa a ter uma nova postura empresarial, porque uma coisa é ser gestor de contrato de atividades normais da organização. Na contratação de serviço, ele passa a ser peça-chave dessa organização. Ele tem que ter um perfil de domínio da organização, conhecimento de mercado, habilidade, negociação, conhecimento de custo e ética. E aí você tem os tipos de contrato que normalmente a gente percebe que existem. Cinco tipos de contratações, a centralizada, a descentralizada, a metodologia mista ou a participativa, a união desses sistemas anteriores. E a administração por comitê ou quarteirização. Então, isso é para dar um pouco de subsídio para essa área de gestão de contrato. bem, aqui, nesses dois próximos slides, como boa parte dessa apresentação eu estou tirando da minha monografia e na época eu pesquisei sobre tecnologia da informação, eu aqui tenho unidades de medidas para definição de contrato na área de TI. Então, é importantíssimo quando você vai fazer essa implantação da terceirização, você definir unidades de medidas para a terceirização. E aí, você tem que pegar, quer dizer, o que eu faço dentro da organização? Por exemplo, no caso de TI você tem projeto e desenvolvimento de sistema. Na ocasião lá considerei assim que ele podia ser terceirizado. E aí, que unidade de medida é essa? a unidade de medida que você, para poder estabelecer valor de contratação era o valor fixado por hora trabalhada e o número de linhas de programa. Então, isso era assim, são as unidades de medidas que em qualquer negócio que você vai fazer você tem que, o setor de contrato tem que ter isso elaborado, dependendo do seu negócio, como é que ele vai contratar. A internet, intranet, extranet, ela também podia ser terceirizada. e aí assim, o contrato era feito pelo número de páginas, o tipo de tecnologia que é utilizado e o número de horas. Aí você tem aqui suporte tecnológico em hardware, também deve ser terceirizado, também um pouco em relação a isso. A gente vê lá mesmo onde eu trabalho e vocês devem ter isso nas suas instituições. Isso aqui é uma área bem comum, que é bem, muito terceirizada. é difícil você ficar mantendo funcionário fazendo isso. Aí vai pelo número de equipamentos que você tem, número de visitas e atendimentos, excedendo isso você acaba cobrando por visita. A área de prospecção é aquilo que eu falei mais lá no início, você não deve ser terceirizada. Bem, é isso. Coloquei um logo aqui que eu uso muito, já tive um site, mas hoje esse site está desativado, mas ele ainda vai voltar. O site foi criado na época que eu coloquei esse meu livro no ar. Eu tenho uma questão aqui que eu queria mostrar a vocês, duas questões, antes de abrir para a pergunta, se é que tem alguma pergunta a ser feita. É uma brincadeirinha. Isso eu li na segunda-feira no jornal O Globo, não sei se estou falando o nome certo, Férgia, vocês lembram da Férgia sábado, se apresentando no Rock in Rio? Eu não conheço muito esses, diria assim, esses cantores, principalmente alguns deles um pouco jovens, etc. Então a matéria que está na segunda-feira no jornal é o seguinte, é o seguinte, terceirização ajuda a Fergie a não decepcionar. Aí eu vi que eu ainda não estou tão fora do mercado em relação à questão do rock, porque eu estava em casa, sozinho, vendo no multishow, multishow, vendo no multishow, que mulher horrorosa. Eu estava vendo que mulher horrorosa. Eu sou fã da Madonna, fui assistir show da Madonna, quer dizer, imita a Madonna o tempo todo, muito mal. E aí que a matéria sai o seguinte, que ela, assim, foi a terceirização, ajudou ela a não decepcionar. Então ela leva ao palco, quem viu, uns três ou quatro cantores, inclusive Sérgio Mendes, para ajudar ela naquela apresentação horrorosa dela. E aí, entendeu, a matéria crítica do Globo diz que, então, é só a gente imaginar isso, você pode estar terceirizando e de repente alguém vai fazer até melhor do que o teu pessoal. Uma última questão, essa aqui, por exemplo, é um curso que existe sobre terceirização, e existem vários aí, mas eu achei até bem interessante. Aqui no Rio poucas coisas acontecem. Mas é um curso de um dia, sobre terceirização e que eles falam sobre leis e também falam sobre a questão da implementação. Realmente, se morasse em São Paulo, eu estaria fazendo esse curso. Para você ter uma ideia, vocês estão aqui em uma hora tendo esse pouco de conhecimento, isso aqui é um curso de um dia de R$2.100. E eles, assim, tem toda uma abordagem, não só das leis, mas tem cases de sucesso na implementação de terceirização. Mas eles colocam, assim, gestão de risco da terceirização, uma solução segura se for bem planejada e executada. Então, é claro, já está vendendo o negócio dele e não vai dizer que é ruim. Mas, com certeza, a gente tem muita gente aí no mercado falando coisas boas sobre terceirização. bem, esse é o último slide, nada assim de especial. Tem aqui meu e-mail, tem telefone. Se alguém tem alguma dúvida aqui, quer perguntar. Boa noite, me chamo Anderson. Na verdade, a minha pergunta é mais uma colocação. Está conseguindo ver? Mais uma colocação. Porque, assim, de certa forma, é uma coisa que veio, não é de hoje, foi como você estava comentando ainda há pouco, que algumas coisas parecem que funcionam muito melhor quando terceiriza do que outras. e eu fico assim pensando, por exemplo, vamos colocar aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as estradas. Você pega a linha amarela, por exemplo, que nada mais é que uma concessão, mas que é uma terceirização, deixa de ser, porque você dá para uma empresa uma obrigação e você, ao mesmo tempo quanto órgão, vamos colocar assim, do município, o estado, não importa. O órgão público fiscaliza isso. E você vê a diferença de uma coisa que eles cuidam, que não é privatizado, e quando não é privatizado. Você pega, por exemplo, a Brasil, tem três ali, que é uma coisa e é uma via que liga mais de 27 bairros aqui no Rio de Janeiro. E você pega ali uma via expressa, privatizada, e é um serviço de ótima qualidade. E se não for, é uma das real, é uma das menos piores. E eu fiquei assim, pensando em relação a também, porque tanta coisa, porque, por exemplo, quando teve aquela questão da Dilma lá atrás, não sei se você deve lembrar, que ela queria contratar médicos lá de fora para trabalhar aqui no Brasil e virou toda aquela situação. Aí levantou-se a questão também de, ah, mas e o custo? Aquela questão toda. Mas eu fiquei pensando, tá, mas vai resolver? Vai ajudar? Tipo, as pessoas criticam, mas tem muitas coisas que passam a funcionar. Melhor, algo não privatizou. Aí o senhor falou em relação também à questão do próprio metrô, que realmente existe, até um órgão, que eles fiscalizam. Concessões também. Que são concessões, né? Esqueci até agora, me fugiu o nome do órgão, eu quero que fiscaliza isso aí. Mas você percebe que, por exemplo, ainda com esses problemas todos, funciona, entre aspas, melhor do que muitos, porque você pode reparar uma coisa que eu fico até vendo. Todo mundo questiona do preço das passagens, que é da questão toda. Mas no metrô, não vejo ninguém falar nada. A única coisa que se levantou em conta é porque não tem integração por ser dentro do município do Rio. Uma coisa que foi levantada em conta é porque grande parte do que é feito lá dentro é feito com um recurso público. Aí você percebe, é uma concessão que funciona melhor, entre aspas, em termos de transporte público aqui no Rio e é privatizada. Então, assim, é mais uma colocação mesmo. E a parte final aqui que eu até coloquei, que é a questão da... Só um chatinho, só uma pessoa, que eu marquei tanta coisa, que é a parte final que eu até botei assim, né? Que uma vez eu ouvi isso falar e acho que, não sei se vai concordar com isso, né? Que, de certa forma, na administração, a arte de você terceirizar é a arte de você também delegar. E a pessoa me falou isso para mim e eu fiquei assim pensando. Aí o senhor falou do exemplo da máquina de lavar roupa. Nós temos uma demanda que nós temos que lavar uma roupa. Vamos colocar, assim, N situações aí que a gente pode usar com uma tecnologia e a gente vai lá delegar isso para alguma máquina. A diferença é que a gente pega isso e joga para uma empresa, para uma pessoa, para outros. Mas a gente, no caso, vai estar também delegando. Agora, é claro que quando se fala de privatização é em larga escala, mas, a grosso modo, na nossa casa, a gente já faz isso. É, com certeza. Então, assim, foi uma coisa que eu vi muito por conta dessa questão. E, para me fechar minha participação aqui rapidamente, eu queria também colocar, não sei se estou errado em falar isso, tá? Se estiver, pode me corrigir. Quando teve essa questão aí do desemprego, que era a questão toda, eles estão me estimulando que tem que ocorrer a questão do empreendedorismo, que era a questão toda. Acho até bacana, porque muitos estão saindo da crise por conta disso, porque estão buscando uma outra atividade, outros que estão desempregados, que pegou o seu valor final em termos de trabalho anterior para investir em um negócio próprio. De certa forma, eles também estão terceirizando, porque eles vão ter que trabalhar para alguém, não vai? Sim. Então, ou seja, a terceirização, de certa forma, ajudando, foi o que você falou, ainda pouco da fé. A pessoa me falou isso, eu fiquei pensando, eu falei, realmente é verdade, eu posso hoje, por sair do meu emprego hoje, e eu já ter um certo conhecimento da atividade fim que a empresa tem, criar uma empresa, um meio, e aquela linha de atividade que eu já trabalhava antes, criar alguma coisa e trabalhar para alguém no mesmo segmento. Uma privatização, de certa forma, porque alguém que vai me contratar para uma determinada atividade, seja ela fim ou meio, eu praticamente não sabia que o Brasil fazia essa distinção de atividade fim, atividade meio, vai estar privatizando essa atividade, vai estar terceirizando essa atividade também. Então, você percebe que, de certa forma, está em tudo isso e a gente não atentou para isso. Eu vi que mais para pegar também é essa visão, porque o senhor Chagão falou, muitos governos aí terceirizou muita coisa. Algumas coisas foram ruins para a gente, é verdade. Outras já foram boas. E uma última questão que me veio agora à mente, com relação à CEDAI, que eles queriam privatizar. Eu até cheguei a conversar com algumas pessoas que estavam no movimento contra o governo para não privatizar a CEDAI, porque, de certa forma, pelo que se colocou, eu também achei até justo não fazer isso, porque, de certa forma, o recurso é nosso. Mas, uma vez que a gente pega e vende isso, ele passa a não mais ser, ainda que tenha um órgão fiscalizador. Eles poderiam pegar parte desse recurso nosso, que é a água, e mandar para fora. Ou, entre aspas, cobrar a gente um valor muito além do que a gente já paga hoje. Uma vez que é privatizado, mesmo tendo um órgão fiscalizador que regule isso, para que a coisa não se extrapole, mas, de certa forma, nessa questão, já seria algo ruim para a gente. Uma coisa que hoje é essencial para a vida de qualquer pessoa que é a questão da água. Bom, aqui eu encerro aqui, porque senão ninguém vai poder falar. Desculpa. Quer falar? Tá. Uma questão que você está colocando... Não, tudo bem, está ótimo. Uma questão que você colocou, que eu acho assim, falar um pouco da CEDAI, é sobre a questão da... Essa questão da venda da CEDAI, da privatização. Infelizmente, a forma como ela está sendo feita, porque uma coisa é o Estado definir o que deve ser ou não privatizado. Não sei se o Temer vai conseguir fazer o que o Fernando Henrique fez, porque o Estado liberal, vamos dizer assim, que é o caso do Fernando Henrique Cardoso, aquelas privatizações foram feitas, calculadas. Então, assim, por isso que a gente chegou onde chegou. É claro que depois que a gente... Ele saiu e entrou o PT, essas agências reguladoras deixaram de funcionar e isso meio que, diria assim, desencadeou um pouco, mas vem funcionando. O que está acontecendo com a CEDAI hoje? A CEDAI hoje é o cheque que o Estado está dando para receber agora um empréstimo, para poder agora ter condição para poder pagar os seus funcionários, que ele não consegue pagar. Está entregando a CEDAI. Se criar uma boa agência, tudo assim é possível, porque você tem que... Tem questões que são simples que você pode ver que não dá para você fazer isso, por exemplo, educação, saúde. Não dá para você terceirizar, para você privatizar, mas outras áreas podem ser, energia elétrica. Você começa a questionar que áreas... Porque assim, eu sou favorável do Estado do enxuto, Estado do enxuto, mas assim, tudo dentro de um processo de planejamento. Só que assim, é o que foi feito aqui com esse Estado, inclusive com a participação do próprio governador atual, a forma que eles estão encontrando para sair dessa é realmente entregar a CEDAI como cheque para que, ou você vai pagar a dívida ou então a gente toma a CEDAI. Isso se passou, ficou no nome do governo, sendo assim, não sei se, não acompanho bem aí se vai ser terceirizado agora, privatizado agora ou não, entendeu? Mas assim, foi isso que aconteceu. E dessa forma é complicado. Boa noite, meu nome é o Úrsula. Úrsula da onde? Úrsula, eu trabalho no Conselho de Enfermagem e sou estudante de Administração Pública pela UF. Então, no início da sua fala, você, se eu estiver enganada, me corrija, colocou que inicialmente, lá no passado, nos seus estudos, também entendia que a privatização seria mais voltada para as atividades de meio e não para as atividades fim. Correto? Sim. E que, no decorrer desse tempo todo, mudou de ideia e percebeu que é possível terceirizar todos os serviços. A minha pergunta, ou minha dúvida, enfim, é em relação a... A pergunta é se há algum teto ou então um limite de terceirização dentro de um órgão. Eu posso, por exemplo, terceirizar todos os setores? Ou não? E se isso não implicaria até suspensão de concursos, por exemplo? Uma vez que você, com o passar do tempo, você não vai ter necessidade de ter um quadro fixo, porque você terceirizou, na verdade, todos os serviços, ou quase todos os serviços. Você foi muito clara. Não foi. Você falou de uma série de questões aí. Uma delas, não é privatizar, é terceirizar. é terceirizar. O que eu coloco lá no início, quando eu desenvolvi essa minha manografia, é que você não devia terceirizar a atividade fim. E atividade meio, sim. Mas, com o passar do tempo, isso, para mim, mudou, porque eu vivenciei isso na prática. Aquela pesquisa mesmo naqueles países, você vê que, eu tenho conhecimento daquela pesquisa com detalhe, as instituições, elas privatizam tudo. Então, tanto que eu mudei o texto. Se você pegar naquele conceito meu lá, naquele primeiro conceito, for comparar com a minha monografia, na minha monografia, eu falo que não pode ser atividade fim. Mas, não, acho que vai depender da empresa, do feeling da empresa. O que eu quero terceirizar, o que eu não quero. Então, é um pouco isso. Essa segunda questão que você está colocando, eu lembro ontem que até nesse vídeo que eu vi dessa pessoa que está muito focada na questão das leis, isso já vem acontecendo há muito tempo. Isso já acontece. A gente não tem reposição, isso depende muito da instituição. Eu sou da administração direta. Você está falando de administração pública, nessa questão de contratação. porque não é iniciativa privada, não. Iniciativa privada, eu sou o dono, eu faço o que eu quero. Eu vou repondo meus funcionários à medida que eu percebo que as pessoas vão se aposentar. Isso é gestão do conhecimento. A pessoa vai se aposentar, mas aí você tem que ter alguém que vai substituir ele, que tenha o conhecimento do que ele faz, etc. Mas, na administração pública, a gente não tem tido concurso. Então, não se faz concurso. Por exemplo, eu trabalho no Ministério da Saúde, eu trabalho no DataSource, as empresas do Ministério da Saúde. Se você pegar, por exemplo, a Fiocruz, que é um órgão de excelência, isso existe lá. Então, eles têm toda essa autonomia, porque os próprios funcionários é que elegem o presidente. Não é indicação lá do presidente. entendeu? A última eleição teve até um... É, teve um tribobó lá, mas, assim, quem elege são os funcionários. E eles têm essa possibilidade de repor as pessoas. E essas pessoas, automaticamente, vão trocando, ele vai repondo o conhecimento, vão botando novas pessoas que vão automaticamente absorvendo o conhecimento. Na iniciativa privada, na administração pública, em outras áreas, isso não tem acontecido. E aí, assim, as pessoas têm sido contratadas por terceira mesmo. Não tem como, né? Não tem como. Eu vejo, na própria área que eu trabalho lá, quer dizer, agora o Temer, numa questão, assim, de sufoco, né? Ele saiu cortando, geral mesmo, as pessoas, cortou milhões de contratos, e, assim, de projetos que estavam em pleno andamento. Quer dizer, sem estar vendo isso com carinho, que devia ser visto. Mas, assim, eu que, imagino como a situação esteja, ele não tem outra alternativa, entendeu? Não tem, até para não atrasar o salário do Servidor Público Federal, entendeu? Isso é uma das questões que, até agora, a gente já tem aí essa possibilidade, né, de outras, vamos dizer assim, de outras perdas, por conta dessa questão de não ter colocado, por exemplo, a Previdência, enfim. E a gente, nossa Previdência, aumentar, enfim, a gente está criando lá, não vão ter, aumenta no que vem, entendeu? Então, a gente está fazendo algumas coisas, porque, assim, está complicada a questão financeira, estamos no limite, entendeu? Mas, assim, a gente não tem uma política, né, de contratação. E aí, se não tem uma política de contratação, o jeito é terceirizar. Só que essas terceirizações, elas sempre foram feitas, assim, é muito carta marcada, né, as pessoas ganhando mais, entendeu, do que os próprios funcionários. E aí, certamente, isso era o conchavo da empresa terceirizada com quem está assinando o contrato. Entendeu? Alguém quer mais perguntar? Alguém quer perguntar uma coisa? Eu sou Irene, sou do Tribunal de Justiça do Estado do Rio. Eu queria perguntar nessa questão da terceirização na administração pública. A gente, quando acontece uma falta funcional, a gente é penalizado, tem o inquérito administrativo. E como fica a questão da responsabilização? quanto ao terceirizado? Porque ele não é do órgão, ele é de uma empresa. Como é que fica? Como é que você entende isso? Eu nunca parei para pensar em relação a isso, porque penalizado ele tem que ser. Eu, por exemplo, já fui gerente de área e tive, assim, que abri inquérito, abri processo administrativo contra o funcionário mesmo. Mas ele também era servidor. Mas, assim, a gente imagina que, nesse caso, isso tem que estar estabelecido lá no contrato, o que tem que ser feito. Isso é uma questão que, possivelmente, deve até escapar dos contratos. Mas é uma questão que tem que estar lá no contrato. Se ele fez alguma coisa, dependendo do que ele fez, ele tem que ser penalizado pela empresa terceira. e, aí, automaticamente ser mandado embora. Por exemplo, lá onde, no órgão que eu trabalho, tem muitos terceirizados. Mas quem assina somos nós, servidores. Assina o quê? Assina de processos, de espaços ordinatórios. Quem assina somos nós. Eles até elaboram, mas quem assina somos nós. E, aí, se passar, eu queria saber como vai funcionar isso na administração pública. Acho que isso conta, não é? Todas as atividades. Essas são todas as atividades. Se puder também, nessa lei, está apodando a possibilidade também de ser terceirizado a parte fim. Até então, era o meio. Então, colocando também o fim, como é que fica essa questão da responsabilização? Porque a gente, qualquer coisa, enquete administrativo, tem toda aquela parte que o servidor pode responder. E, aí, quando for o prestador de serviço, terceirizado, como é que fica? Como é que você entende isso? Eu acredito que, no caso de vocês, é o que eu falo lá em determinado momento. Eu tirei essa questão da atividade fim, mas falei assim, você terceiriza naquilo que você considerar necessário. e, aí, não tem como terceirizar uma atividade dessa. Eu acho que quem está no topo dessa instituição, se tratando de processos, não pode isso, não pode. Acho que, assim, tem que continuar funcionando como está. Uma coisa, as pessoas prepararem. Você vê, agora, a gente está tendo uma nova procuradora que está montando a estrutura dela, mas, assim, quem vai fazer o quê? Então, acho que, no caso de vocês, isso não pode mudar. Porque, são processos, então, acho que tem que ser servidores mesmo. Então, acho que, o trabalho secundário fica a cargo deles. Não pode, esse é o entendimento que eu tenho. Não dá para você querer terceirizar esse tipo de atividade. É o que eu imagino que seja. Não vai ter uma mudança sobre isso. É uma questão muito simples que eu lembrei agora de perguntar, com relação à terceirização. Porque, por exemplo, tem essa questão de que, quando a empresa terceirizada fale ou fecha e não cumpre com as suas obrigações com relação aos seus funcionários, a contratada que assume os direitos, as obrigações, tem uma coisa que rola em torno disso. E aí, ficou a minha pergunta. Como é que isso funciona na questão pública? Quando temos uma empresa terceirizada prestando serviço para o órgão público e que ela funciona. como é que o poder público atua nisso? Ele também assume, deixa para lá? Como é que fica essa questão? E também aquela questão, quando é inverso. Quando é o... Eu já trabalhei em órgão público, posso falar até por conhecimento de causa, que, quando não existe o repasse e as empresas, por sua vez, acabam não podendo pagar com seus funcionários e também acabam fechando e ninguém... Vamos colocar assim, todos ficam na mão, tanto o empregado daquela terceirizada com uma prova terceirizada por conta do não repasse do órgão público. Como é que a coisa funciona nessa questão? Ela falou fiscal de contrato. Tentou responder para mim em parte. Acho assim, que essa questão, ela está muito associada à questão mesmo do gerenciamento. A empresa fecha, quer dizer, não vou nem falar da empresa fecha. Isso, pelo menos, eu li muito um passando na questão dessa nova lei. Se o funcionário não recebe, a responsabilidade inicial é a da empresa que ele está lá ligado. Se caso essa empresa faliu, por exemplo, fechou, algo assim, a outra empresa é a que passa a meio que assumir esse processo. Então, assim, isso é um pouco que está previsto nessa nova, nessa lei que está entrando aí agora. Agora, na administração pública, eu acredito que vai funcionar da mesma forma. Não sei se tem algum detalhe na lei que especifica isso. Quer dizer, separa o que é administração pública e eu estou dizendo assim, eu não li a lei com detalhes para saber se, mas acredito que seja a mesma coisa. Porque, assim, essas questões acabam muito as pessoas indo para a justiça. Isso é o grande problema. Mas, você tendo a lei, a lei tem que ser aplicada. E aí, qualquer juiz vai dar causa. Trabalho na empresa A, que presta serviço para B. Aí, eu sou mandado embora. Essa empresa A não quer pagar os meus direitos. Eu vou, aciono a B. Isso eu li que faz parte dessa nova, um dos artigos que tem lá. Aí, assim, eu vou lá para a segunda empresa. Se é em segunda empresa, eu vou para a justiça. Entro na justiça e isso vai ser uma causa ganha-fato. O que a gente tem aqui no Brasil, o grande problema, é a questão da justiça funcionar. Mas, quando a gente se tratando de funcionários, causas judiciais, na justiça, isso normalmente funciona. A questão da terceirização, o que acontece? A cada intervalo de tempo, término de contrato, você tem uma licitação. E quase sempre, quase sempre não. Muitas vezes, outra empresa ganha. Aquela que perdeu, não tem condições de pagar as decisões contratuadas. E foi o que aconteceu. Ela trabalhava em uma empresa que prestava serviço terceirizado à CEDAI, não pagou. Está na justiça, até hoje. E aí fica aquela briga. Não é responsabilidade? É, não é. O juiz, inclusive, entendeu que a CEDAI tem que pagar sim, mas fica recorrendo, recorrendo, recorrendo. Já se passaram dez anos. É, mas aí é o que eu digo. A gente tem que ver se para a iniciativa privada funciona dessa forma. Eu imagino que é a nova lei. E aí o que tem que... O advogado que está cuidando disso agora tem que ler lá com detalhes, porque certamente não é mais entendimento de juízo. Está escrito lá. Não, aí vai ter que pagar agora. Não vai ter como. Agora vai ter que pagar e não tem como. A questão é se realmente se cumpre a questão da lei ou não. Os juízes vão cumprir. Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer colocar alguma coisa? Então, tá. Eu agradeço aí a vocês, a presença de vocês. E aí E aí E aí Obrigado.